A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Antônios dá um passe longo para Aníbal perna curta Esperem, parece que houve uma volta aí Ah, esconder a bola no capacete? Não! Vamos, pegue o cara, seus trouxas Essa é a minha cadeira de ver TV, Brutus Corta essa, sim Anda, dá o fora daí, Brutus Aníbal fez miséria É o fim, o jogo acabou com a vitória dos truadianos E o sol que você fez, você me fez perder o jogo todo Abra, abra essa porta Eu estou dizendo, abra essa porta Vamos, depressa Numa distribuição Viacom Os Mozzarella Os Mozzarella Duplo Encontro Versão Brasileira A CIDADE NO BRASIL Foi o meu leão Tudo que temos a fazer é checar as patas dele Oh, isso não é possível Ora, Brutus nem está, ele, ele nem, nem Isso mesmo, ele está, bem, isto é, ele estava, ó Ué, não o vejo por aqui? Então eu tenho certeza de que não se importam se eu der uma espiada por aí Pra tirar as dúvidas Bem, a casa é sua, mas não vai encontrá-lo aqui Mas se eu encontrar, depois de ver as patas dele e descobrir que há cimento nelas Bem, não vai acabar como fita americana Oh, não, eu despejo vocês, todos vocês Oh, o senhor é bom demais, senhor chatos Como poderia o senhor fazer uma coisa dessas? No seu caso, com prazer Checar as patas de um leão com franqueza Ora, deixe disso Essa coisa me parece um conto de fadas e um conto de fadas dos piores Parece, é bem, eu vou lhe dizer Muito bem Vá saindo já daí Ora, vejam só Vazio Eu podia jurar que havia um leão aí dentro É, a sua imaginação Da próxima vez, aprenda a confiar nos inquilinos É, eu me enganei Lamento a confusão que eu causei Eu creio que aquele leão está mesmo fora da cidade Ei, ora, seu gatinho tamanho família Na minha calçada E ainda me quero luxo, hein? Bem, bem, muitos arelas Vocês estão desprejados Salam já desta casa Estão desprejados Senhor chatos, o senhor é o homem mais mesquinho que conheço Obrigado, este é o maior elogio que eu já tive Vamos ter que morar lá no parque, nas intempéries Sem calor, sem abrigo Por sua causa, brutos Chatos, como vai conseguir dormir à noite? Como um bebê Como um bebezinho Nós somos bons inquilinos Pagamos o aluguel em dia Somos silenciosos, respeitáveis Quietos, hã? E esse barulho é outra razão porque eu quero vocês fora daqui Jocas, ponha um abafador do tambor Desculpe, velho Eu só estava praticando para o baile da escola sábado à noite Baile? Sábado à noite? Ah, bem, agora é sobre o despejo Talvez a gente possa fazer um trato Quer dizer, não teremos que nos mudar, é isso? Quieto, quieto, rapaz Se há uma coisa que eu não tolero É um leão emotivo Qual é o trato? O que temos de fazer? Minha filha Snob Ainda não foi convidada E eu quero que ela vá àquele baile E quer que a gente arranje um encontro para ela, não é isso? Não é isso, não Eu também quero que ela se divista como nunca se divertiu na vida E se nós arranjarmos isso, vamos poder ficar? Vão Ah, chatos, negócio fechado Tá certo Mas lembre-se, que a Snob É dizer que não se divertiu Vão para a rua Não, não se aflige Eu vou cuidar disso pessoalmente Ai, muito obrigada, senhor chatos O senhor é mesmo muito, muito, muito bonzinho Bonzinho, não me ofenda Bem, acabaram-se os problemas Agora é só arrumar um para a Snob Puxa, pai, eu não sei não Não vai ser mole arranjar um paraquedas para aquela mona Snob É, e eu não sei ninguém por aqui que tope sair com ela Eu conheço Quem? Você Mas eu não posso, velho Eu tenho encontro com a Ruivias Namoramos firme E além disso, eu não quero perder tempo com ela Eu tenho que tocar na banda, lembra-se? É fim de papo Posso começar a me arrumar, pai? Vamos mudar para o parque? Ainda não Bem, filho Vamos dar uma chegada lá na sorveteria Vamos papiar com seus amigos acerca da Snob Um deles é capaz de nos fazer um favor Pode escrever, velho Não um favorzão desses, né? Ah, não vai colar, velho Fim de papo Escuta Um par para Snob é a única forma de conseguirmos salvar nossa casa Agora vai buscar um daqueles bichos até aqui A gente pode oferecer uma nota firme para o bicho Você sabe, uma gaita, não é? Pai, esse é o meu amigo Marcos Ei, não foi você quem eu salvei lá no lago no inverno passado? Isso mesmo, senhor Salvou a minha vida Ora, ora, ora Filho, que tal acha de me fazer um favor e ainda levar uma nota de cinco por isso? Receber dinheiro do homem que me tirou das águas do lago? Nunca É só dizer, senhor E eu farei qualquer coisa pelo senhor Acredite Eu quero que você leve a Snob ao baile Querer me atirar de novo no lago, senhor? Sacou agora, velho? Não dá pé É, estamos fritos Sem par, sem casa Vamos acabar morando mesmo lá no parque Anime-se, Zeca As coisas ainda não estão perdidas Alegre-se Como posso me alegrar? Quando eu sei que meu próximo vizinho vai ser um pica-pau A porta Deixa que eu vejo Tomara que não seja ele Alô, Ruijas O nome tem que ser perfeito Eu vou ligar para lá Ele vai adorar mudar um pouco de vida Sim, senhor Acabaram seus problemas O velho Zeca achou a resposta de novo Atenção, por favor Chegando no portão três O ônibus de lasanha E sair da parte baixa de Antepasto Oh, lá está ele É o ônibus do Claudius Vamos lá, pessoal E como vamos reconhecer? Que bobagem Basta olhar para o mais alto Mais simpático E mais sofisticado rapaz Que descer do ônibus Ei, lá vem o ônibus Vai encostar agora Muito bem Fiquem de olho naquele Que parecer mais com o Stefanos Maquinhos Sabe, eu sou o Claudius E eu estou sem casa Sabe, prima sem casa Oh, que tipo Essa é a minha filha precoce Não julgue mal, querida Ainda não se conhece um livro pela capa Assim eu podia ser a Cleópatra Bem-vindo a Roma, Claudius Ah, obrigadinho, primo Ah, poxa, primo Me diga uma coisa Será que nós já podemos ir? Ah, que droga de sandália Talvez eu ajudasse um pouco Se você colocasse a sandália direita No pé direito E a sandália esquerda No pé esquerdo Ah, isso faz diferença, é? Puxa Olha só que baita de arranha-céu Eu nem acredito que estou aqui, menina Eu não acredito mesmo que esteja Mas posso esperar Para ver as novas vistas Quer ver? Ele vai acabar sendo uma delas Claudius Você já teve algum encontro? Ah, quer dizer Com uma dona do sexo feminino, é? É claro que é com uma garota Você queria que fosse com o que? Com um garoto? Ah, com minha irmã, uai Papai Podemos ir para a casa pelo pai? Logra bem Por lá dá muita volta Eu sei Mas eu achei que seria agradável Ter uma visão da nossa nova casa Ora, precoce Aqui é o nosso apartamento, Claudius Esse é o nosso bichinho de estimação Puxa Tudo aqui é tão grande na cidade Olha só o tamanho desse bichano Puxa Claudius Aqui ele é um leão Ah, ele é um leão Está bem crescidinho Alimentado Vamos, priminho Eu vou lhe mostrar o seu quarto Eu não sei não, seu Zeca Eu não creio que ele seja do tipo 10-9 É, talvez tenha razão Mas temos que arranjar um para ela Ou então perderemos o apartamento Mas quem? Quem? Precisamos de um cara cego Tem que ser um sofisticado Ah, e tem que ser um bom dançarino, hein? Ei, ele tem que ter Ah, não tente fazer graças comigo Se não fosse por você, não estaríamos nessa encrenca Mas tem que aparecer alguém Bem, se eu fosse 20 anos mais moço Eu mesmo a levaria Espere um instante Talvez essa seja a solução Qual? Mas ele jamais poderia se fazer passar por um mocinho Mas e por que não? As roupas são certas Há somente uns remendos aqui, outros ali E temos um par de snobia para o baile O que me diz disso, velho? Certo, moçada Com a ajuda de vocês Um bacanão está prestes a nascer Bem-vindos, bem-vindos ao Podre das Togas Posso ajudar vocês? Sim, estamos procurando algo bem pra frente Pra usar no baile da escola Bem, vamos ver Eu, eu diria que o boneco usa tamanho É, é pra mim Você, um, um baile escolar Nossa, você é um atrasadinho, não é? Eu adoro fazer piadinhas Pode arranjar uma toga, de acordo? Bem, vamos ter que afinar o distinto um pouco Deixa eu ver Bem, bem-vindos ao poder, bem-vindos ao Podre das Togas Nosso fininho vai ajudar você a entrar nisso Dá um jeito, fininho Dá, dá um jeitinho, sim Você está bem, velho? Esse troço está me matando Agora vamos tratar do restante Que tal essa toga apertadinha, hein? Mesmo legal Tire a bunda aí Não toque na toga É nova, é em folha É linda, é o que precisa, velho É bem, eu... Não, não toque Esse é um material muito delicado Você vai comprar ou não? Muito bem, eu fico com ela Ótimo, ótimo Tire uma nota dessa toga, sim Ei, o que ele está fazendo com a minha toga nova? Está fazendo parecer velha A roupa de jovem tem que parecer velha e gaja para ficar na onda Eu nunca vou entender essa garotada de hoje É bom aprender depressa, velho Só tem até amanhã à noite para ser um deles Ei, o que a gente veio fazer nessa loja de perucas? Se quer ficar parecido com um de nós Tem que usar cabelos mais compridos E que comprimento deve ter? Um comprimento bom para todo mundo ficar dizendo que precisa cortar Essa é absolutamente eletrificante Chamamos essa de modelo para jovens meio passados E tem muita saída Bem, eu não sei É o fino, seu Zecas E vai precisar de umas costeletas É mesmo? Pronto, o senhor voltou mesmo no tempo Ah, sim, claro Direto ao homem das cavernas Eu acho que ficou muito legal, velho Como se sente? Um idiota A ciência de idiota está um tremendo barato É? Roupas, palavras Eu nunca vou aprender esses troços Vamos para casa Ai, velho Se quer ter uma casa para ir É melhor aprender Ele está andando errado Tudo errado Errado? Foi assim que eu andei a vida toda E sempre deu certo Mas você não está andando que nem a gente Não estou Não, você tem que arrastar os pés, entendeu? Deixar os ombros cair e andar bem malandrão É assim? É isso aí Vou tentar lembrar Ah, e tem mais uma coisa, velho Não fala muito legal, não, moro? Ah, quero dizer Falar meio relaxadão É isso aí Pegou logo A propósito O que foi que disse? Querida, estamos aqui Onde é que vocês estão? Estou aqui dentro, querido Qual é a graça? Ai, que biada, que biada Zecas No figurino Bar perfeito para snob Ele não está um barato? É, pode ser o que dê certo E agora que eu me lembrei Cadê o Cláudio? Ele também está esperando para ir ao baile Ora, não se aflija Ele será meu par Então, está tudo certo Amanhã à noite eu apanho a snob E mostro a ela a alegria de viver Sim, senhor Vamos ficar com a casa Para falar a verdade É bastante emocionante A gente ir para uma festa de verdade Mas por que você está usando essa fantasia, hein, tio Zeca? Bem, sabe por que? É uma festa do tipo do faz de conta também E daí, não me chame de tio Zeca Esta noite me chame de Vagarosos Morei, Vagarosos Tio Vagarosos Puxa vida Não, Cláudios Apenas Vagarosos Esqueça o tio Ok, Zeca Puxa vida O que é aquilo? Não me diga O Chato tem seu próprio parquímetro É, você sabe como é o dinheiro Ele, por certo Não quer perder uma aposta Tomara que dê certo Sim, essa velha É claro que vai dar certo É claro que vai Ser jovem é apenas um estado de espírito, não é? Esse é o par de snob É para o baile, senhor Chatos Essa turma fica mais favorosa Cada dia que passa Pavor, pavor Snob Olha isso aqui Minha filha Snob Eu não entendi o seu nome É que eu não papiei para você, Coroa Só vou dizer para a mina aí no repeteco Bem, como pode ver Ele, ele é muito engraçado Se é engraçado, eu não sei Mas parece muito esquisito Na moleza Pode me curtir como Vagarosos Pronto, Vagarosos Você fala um bocado depressa O negócio é ir, boneca Sabe, eu sou gozado as pampas Você sabe o que um bisturi disse a outro bisturi? Se ajeita aí Que o doutor vai levar a gente para passear esta noite Essa, essa não É melhor irmos andando Vamos Vamos com calma Não vou deixar minha filha sair com qualquer César, Mero ou Herodes Eu lhe prometo, senhor Eu sou um cavalheiro de altos princípios morais Está certo Mas não a traga de volta muito tarde Ou eu não revalidarei o seu bilhete de parqueamento Onde está a Snob Falando com amigos Vou levar um poste para ela Vai em frente, Claudius Você primeiro Obrigado, primo Hoje já está fria, por favor, primo Isso não é para lavar, é só para beber, ora Ah, não me avisou, primo Tá bom Se é para beber, então Poxa, que grosso Foi até bom ele não ser o par da Snob Acha mesmo que poderá continuar enganando-a? Sem dúvida Veja Então a patota toda estava na praia esta tarde E foi grande E quanto a você, vagaroso Você gosta de dar seus cortes? Ah, dar o quê? Você usa uma de fibra ou ainda está na madeira? Não me diga que você fica só na areia catando siri Então, bicho, você vai de surf ou não vai? Ah, surf? Não, eu não Comigo é na braçada do laterceio Mando brasa Eu atravesso a piscina inteira de um só fôlego É, grande, bicho E qual é a próxima piada do distinto? Você tem uma motoca? Motoca? Claro Não sei viver sem uma Você usa ela na estrada ou no campo? Não, não, não Eu a uso mais com cebolas e tomates Dá pra cortar um bocado de sanduíche Vamos sentar e cutucar um bocado, hein? Vamos lá, vamos Sobra o quê, hein? Bem, você sabe Taxa rodoviária Segura o quanto é terceiro Expresso do combustível Coisa fina, não? Jocas, eu acho melhor castigar uma música bem depressa Talvez se seu pai dançar Ele possa ficar com o pé fora da boca Você quer dançar? Claro Mas por que a gente não espera uma música mais lenta, hein? Essa música é lenta Ai, ótimo Estão dançando Sim, senhor Eu não sou o maior Ao ator, minha champinha Se essa é a sua ideia de dançar Devia ter ficado melhor em casa Há algo meio estranho quanto a você Não, não, não Você está enganada Olha para mim Eu sou apenas um sujeito normal Regular e mediano Que gosta de se divertir Ei, olha aqui, pessoal É uma nova dança O fazão reumático Puxa Ele está se soltando em tudo, não é verdade? Eu creio que o pior vai ser Quando aquela cinta estourar Aí sim será um estouro Jocas, cuidado Se abaixe Olha se foi o nosso som Ah, é o fim Você dançou tanto Que acabou se estourando mesmo, Zecas Eu creio que não vai haver mais dança nenhuma O nosso amplificador das guitarras acabou pegando fogo Atingido por uma cinta voadora Para mim, chega Eu nunca tive uma noite pior na minha vida Vamos indo Está bem Eu vou pegar o Claudius Aí, deixa eu dar uma olhadinha nesse troço aqui Não adianta, Claudius Esse troço é complicado demais É altamente técnico, entendeu? Ah, essa pecinha é daqui Essa é daqui Muito bem Ah, uma guitarra Que beleza Ei, ele conseguiu Vamos, vamos ver É um, é dois, é três Vamos lá, pessoal Aquele Claudius não é mesmo maior Sua filha deve estar feliz por ter saído com ele Minha filha? Eu vou lhe dizer Eu troco Você pode ficar com o Claudius Eu fico com o Vagarosos Esteja ele como estiver Negócio fechado É, ela gostou mesmo do Claudius Ah, mas por Deus Quem iria pensar que ele ia consertar aquilo? Bem, foi como eu disse A precoce Não se conhece um livro pela capa, certo? Mas é claro E quem sou eu para discutir com o meu paizinho? Me alegro de não precisar dessas coisas aqui Mas valeu a pena Snob está se divertindo a valer E nós vamos continuar no apartamento É, desde que aquele nosso leãozinho enganador Não nos meta em outras encrencas Não se preocupe com o Brutus Ele está em casa dormindo como um gato Ele não nos dará trabalho Ah, é um leão metido a joga Essa não Não nos dá para discutir com o bruto E nós vamos no apartamento Não nos dá para discutir com o bruto